Ela, 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 para tudo que notiza faz sua mente viajar Ela, ela, todo dia, toda hora e não importa o lugar Ela, 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 eu vou te contar Já separei meu pitinho e tô pronto pro rolê Convidei a mais bela pra poder ir no pião Fiz uma dose de brinque e botei a nave pra aquecer Na entrada do baile e surtei o batidão Comprei o camarote, os tombos chão na mesa Estourei o jang её em cima da novinha Ela é poderosa, toda glamurosa Com essa marra toda Deve ser patricinha Carioca, bolestinha E mata-se novinha Malsombrou, panadão Ela bebe e pede a linha Ela, 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 ela E hipnotiza, faz sua mente viajar Ela, ela, todo dia, toda hora E não importa o lugar Ela, ela, a flagrância com teu perfume É o que faz delirar Ela, ela, vou te contar, hein Já separei o kit e tô pronto de um rolê Convidei a mais bela pra poder ir no pião Fiz uma dose de drink e bota a nave pra aquecer Da entrada do baile e surtei o batidão Surtei o camarote, o combustão na mesa Estourei o xandom em cima da novinha Ela é poderosa, toda gravurosa Com essa marra toda, deve ser patricinha Carioca, palestinha, me mata-se novinha Ao som do pancadão, ela bebe e perde a linha Ela, ela, para tudo e hipnotiza Faz a mente viajar Ela, ela, todo dia, toda hora E nem importa o lugar Ela, ela, a flagrância com teu perfume É o que faz delirar Mas é o que faz delirar Ela, ela, é ela Ela, ela, é ela Essa novinha de tirar o chapéu Será que passará com o cara ou jogar ao mel Não, não chore Me espere Ela é conhecida por seus lábios de mel Seu jeito de dançar Ele leva pro céu Não, não chore Não, não chore Me espere E eu tava com ela No camarote No final da noite A gente se envolve Não, não chore Me espere Sabe por quê? Ela gosta de dançar E gosta de curtir Também gosta de viajar Toda noite quer sair E quando o dia de conversar No baile tocar Aí ela vai se acabar Somente viajar Ela gosta somente de dançar Ela gosta somente de dançar Também gosta de curtir Gosta também viajar Toda noite quer sair E quando o dia de conversar Não vai me tocar Aí ela vai se acabar Somente viajar Não chore Me espere E essa novinha É de tirar o chapéu Será que passará com o cara ou jogar ao mel Não chore Me espere Ela é conhecida Por seus lábios de mel Seu jeito de dançar Me leva pro céu E não chore Me espere E eu tava com ela No camarote No final da noite A gente se envolve E não chore E não chore Me espere Ela gosta de dançar Ela gosta de dançar E gosta de curtir Também gosta de viajar E toda noite quer sair E quando o dia de conversar E quando o dia de conversar Não vai me tocar E ela vai se acabar E lá vai se acabar E ela vai se acabar E ela vai se acabar E não chore E não chore E quando o dia de conversar Me espere Tchau.